Olá, aula de aula, bem-vindos a nossa aula de inglês, vamos começar de novo, vamos dar retomada aí nossos estudos, tá? Nós paramos na Unit 11, Unidade 11, e a Unidade 11 nós vimos a construção do ING, né? Do Present Continuous. O Present Continuous, guys, é uma ação que está acontecendo, tá? A gente viu que ela funciona dessa maneira, eu estou indo, eu estou fazendo, eu estou estudando, tá? Então é o verbo to be finalizado em ING, de maneira geral, tá? A gente viu também nas aulas passadas o uso de going to, going to, I'm going to play soccer tomorrow, eu vou jogar futebol amanhã, né? Estou indo jogar futebol amanhã, mas assim, a diferença do going to é a seguinte, é que o going to é uma ação pro futuro, tá? Que já está, que ela já está praticamente acertada, diferente de will, que também é futuro, tá? Só que will já é algo não tão certo assim, ok? Bom, aí nós temos o da Unit 11, tá? Na semana passada, nós vimos o texto What are you doing now? O que você está fazendo agora, certo? Era um texto do Alp, da Lia e do William, tá? E da Susan, ok? Então, eles estavam conversando sobre o que eles estavam fazendo naquele momento, ok? Very good, 96, a 97, 97, nós temos aí, I'm reading a book, temos algumas frases, né? Do present, the present continuous tense. Então, I'm reading a book, you are writing a letter, he's studying for a test, she's jogging in the park, it is barking, we are talking to the teacher, you are watching TV, and they are tying their shoes, ok? Nós fizemos essa atividade, eu também pedi pra vocês fazerem essa atividade, alguns alunos fizeram, agradeço as lições, tá? E nós paramos, we stopped on page 98, 98, na 98, nós vimos aqui o uso dos verbos terminados em E. Existe uma regra pros verbos terminados em E, com a letra E, tá? Então, por exemplo, o verbo to lie, L-I-E, lie, mentir, tá? Se eu falo assim, a Jennifer está mentindo, Jennifer is lying. Quando termina em E, aí o que acontece? O verbo, o E vai cair, o E cai, a gente tira a letra E e acrescenta ING, tudo bem? Tira o E e coloca ING, tá? Por exemplo, então é mais nessa situação aí mesmo, tá? Que vai acontecer, no caso, o uso de ING, caindo o E, tá? Cai o E, entra o ING. Aí nós temos uns verbos, por exemplo, o verbo admit, o verbo run e o verbo write. Então, ó, o verbo write, olha aí na sua apostila, write termina com E, então, ele, ele, o que acontece? Ele cai o E, tá? E aí, a gente tira, coloca o ING. O verbo run, se você reparar, são três letras, tá? R-U-I-N, um verbo bem curtinho, significa correr, run. Esse verbo, a gente chama ele de CVC, por quê? É um verbo que tem consoante, vogal, consoante. Consoante C, V de vogal e C de consoante, CVC, tá? Então, running. Admit. O verbo admit, se você olhar as três últimas letras do verbo admit, olha lá, M é uma consoante. I é uma vogal, tá? T é uma consoante. O que acontece com esses verbos? A gente dobra a última letra. Então, você vai dobrar, no caso de run, você dobra a letra N. Vai ficar running, só que vai ficar com dois Ns. Admit, admit, vai ficar com dois Ts. Por quê? As últimas três letras do verbo é a regra que a gente chama CVC, consoante, vogal, consoante, tá bom? Bom, o exercício dois, vocês têm que fazer isso, tá? O que vocês vão fazer no exercício dois? O exercício dois é o verbo to come. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse verbo no contínuo. Tira o to, não precisa escrever o to, e vai escrever coming. Coming. C-O-M-I-N-G. Coming. Ok? Study. Mesma coisa. Study. Tira o to. Study. C-O-M-I-N-G. Deixa o Y. Coloca aí N-G no final, tá bom? Então, esse é o exercício da page 98, página 98. E nós vamos para 99, para 99. Na 99, na 99, nós temos aí exercise number 3. 3. Change the sentences into interrogative and negative forms. Mude as frases para maneira negativa e interrogativa, tá? Então, a letra A. I am playing volleyball right now. Tá? Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? Vai mudar para interrogativa e negativa, tá? Vocês podem ver que ele já está no present continuous. I am playing. I am playing volleyball, tá? Então, a pergunta vai ficar, am I playing volleyball? Interrogação. Então, a gente inverte o verbo com o pronome. Ó, primeiro vem o pronome ali. I am. Então, pronome, verbo. E aí, a frase, certo? O que vocês vão fazer para pôr na interrogativa? Troca os dois. Troca os dois. Troca o pronome e o verbo. Eles fazem assim, ó. Então, vai vir am I. Aí, você copia a frase. Am I playing soccer? Playing, sorry. Playing volleyball right now? Interrogação. Isso é o que vocês vão fazer. Aí, a frase, aí na de baixo. Na linha de baixo. Negative forms. A negativa é muito simples. Vai colocar o not depois do verbo. Então, I am playing volleyball right now. Vai pôr nessa frase negativa. I am not playing volleyball right now. Tá bom? Vai fazer o exercise number three. Então, ó. As frases são, letra A. I am playing volleyball right now. They are listening to the radio. My mother is driving me to school. My parents are traveling at the present moment. You are reading the newspaper. Ok? Então, isso é que vocês vão fazer. Vão fazer tanto na forma negativa. Minto. Tanto na forma interrogativa e depois na negativa. Aí, tem uma explicaçãozinha aqui que eu vou ler para vocês, ó. The present continuous tense may express activities happening now or activities happening around now. Então, esse tempo pode ser frases acontecendo. Esse tempo são de frases que estão acontecendo agora ou próximo do momento, tá? Não precisa ser agora. Tipo, pode ser daqui a meia hora, por exemplo. Por exemplo, eu ligo para uma pessoa e falo assim, I am going to your house. Estou indo para sua casa. Eu não falei que eu estou indo agora. O que vai mudar é o now. Se eu colocar o now, quer dizer que eu estou indo para sua casa agora. Agora, se eu falo, I am going to your house e não coloco o now, quer dizer que nos próximos minutos eu vou para sua casa. Isso pode demorar dez minutos, meia hora, enfim. Que eu estou me dirigindo, eu estou a caminho da sua casa. Ok? Então, the present continuous tense may express activities happening now or activities happening around now. And not necessarily this very moment. Não necessariamente esse momento, tá? The present continuous, o presente contínuo, is also, é também, used to express activities happening in the near future. Então, o presente contínuos, 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 é um tempo também utilizado para atividades de um futuro próximo. Especially for planned future events. Especialmente para eventos planejados, tá? Foi o que eu falei. Se eu ligo para a pessoa e falo que eu estou indo para a sua casa, provavelmente eu vou terminar alguma atividade e vou para a casa da pessoa, certo? Então, veja bem o que acontece. Essas situações aí, essas situações aí, são situações que expressam coisas que estão acontecendo no momento ou algo que está para acontecer, que eu já estou me preparando para fazer aquilo, certo? Esse é o ing, tá? O ing no final do verbo, tá bom? Ok, guys. Now, page 99, página 99, exercise 4, exercício 4. Complete the dialogue. Complete o diálogo. Diálogo. Então, vocês vão ler o diálogo, tá? E vão ver qual palavra... Esse é um pouco mais complicado, porque ele não dá as palavras aqui, tá bom? Ele não coloca as palavras. Então, vocês vão pensar de acordo com a continuação ou com o contexto, o que vai antes, o que vem antes ou o que vai depois. Vocês vão analisar isso e aí vocês vão fazer o quê? Vão escrever as palavras que têm a ver com esse diálogo. Tudo bem? Então, é também mais um homework, tá? Page 72... Sorry, page 99, days of the week, dias da semana. Vamos repetir? Repeat. It's Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday, tá? Esses aí são os days of the week, dias da semana. Ok, guys. Now, page 100, página 100, tá? Unit 11, unidade 11. Unit 5, sorry, exercise 5, exercício 5. Answer the questions, responda as questões. Nesses exercícios aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos a letra A até a letra G. A, B, C, D, E, F, G. Da letra A até a letra G. Esse exercício, nós vamos trabalhar com o do, o verbo auxiliar do, tá? E uma questãozinha só, eu tenho um verbo to be, que é a letra C. Quando eu tenho do, eu respondo de uma forma. Quando eu tenho o verbo to be, eu respondo de outra forma. Então, presta bem atenção. Veja bem a situação, para que você não venha a fazer nenhum tipo de confusão na hora de responder. Repito, se vocês vão olhar sempre a pergunta, tá? Se você tem a pergunta, você vai olhar a pergunta. De acordo com a pergunta, você prepara a resposta. Se você só tem a resposta, a mesma coisa. Você olha a resposta e elabora a sua pergunta. Aqui, nós só vamos trabalhar com respostas. Então, vocês vão ver as perguntas e vão escrever as suas respostas. Tudo bem? Espero que fique claro para vocês. Então, eu vou fazer a letra A. O que você faz aos domingos? O que você faz aos domingos? O que você faz aos domingos? Por exemplo, eu fico em casa. Então, eu vou escrever. On Sundays, aos domingos, I stay at home. Eu fico em casa. Ou vocês podem escrever assim. I stay at house on Sundays. Eu fico em casa aos domingos. Tanto faz. Tudo bem?